Amanhã de Duda, pós-natal, foi de troca de presentes da criançada. Deu tudo certo. Porque como é fibra, é plástico, aquilo pode quebrar, pode machucar a criança, prender o dedo, machucar, cortar. Então, para evitar transtornos, a gente veio e fez a troca. Mas foi tudo tranquilo, graças a Deus. Pois essa deve ser a rotina de boa parte dos lojistas e também de consumidores nos próximos dias. Muito presente vendido, é certo que uma porcentagem teve um probleminha ou outro. Mas entenda o seguinte, a troca de presentes, ainda que comum, tem regras próprias dos lojistas. Caso não seja algo que envolva defeitos. O Código do Consumidor não prevê troca apenas porque a pessoa não gostou do presente ou porque ele era repetido. Quando o produto não tem nenhum defeito e acontece a necessidade da troca, só quando eu não gostei do produto ou quando a cor não me agrada, ou quando o tamanho não me serve, aí segue a política de troca de cada comerciante. Mas geralmente gira em torno de 30 dias. Então, quem faz a compra, é importante já verificar antecipadamente as políticas de troca de cada comerciante para saber se vai ser possível realmente a troca ou não. Porque de repente a gente dá de presente e não serve para aquela pessoa que eu estou presenteando. Aí eu dou a ela a oportunidade de voltar na loja e escolher o produto que melhor lhe agrada. Tenha à mão algum documento fornecido pela loja para essa troca. Nem que seja uma etiqueta que foi fornecida pelo comerciante. Quando a gente realiza essa troca e eu falo para o comerciante que eu estou comprando para dar de presente, eles geralmente emitem ali um prazo de troca, colocam até uma etiquetinha com prazo estabelecido para que o presenteado possa voltar à loja e fazer a troca. E tendo por base que a legislação não obriga o comerciante a fazer a troca a menos que haja um defeito no produto, quando você for pedir essa troca, leve um documento como uma nota fiscal, a etiqueta de troca, o cupom fiscal e também leve o bom senso. Porque o comerciante sabe que é importante fazer essa troca até para ter uma base de clientes. Às vezes o cliente perde o cupom, chega na loja, fala, eu preciso trocar esse brinquedo que ganhou repetido ou deu algum probleminha, um defeito de fabricação, a gente troca a mercadoria sem nenhum problema. Da mesma forma, o comerciante já preparou o pessoal da loja para esse tipo de atendimento, para essas demandas, que podem inclusive gerar novas vendas. Muitas das vezes o cliente compra outro brinquedo, leva outro produto para agregar, outra criança também que às vezes ele quer levar uma lembrancinha, acaba que a gente gera outra venda com essa troca. Assim como o Procon já espera aumento de reclamações nos próximos dias. Muito acontece de produto com defeito, às vezes o comerciante não quer trocar, às vezes a pessoa consumidora tem dificuldade em realizar essas trocas, aí sim procura o Procon e a gente tem total, estamos totalmente abertos a receber essa pessoa aqui para poder ajudá-las.